Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e hoje o tema do nosso programa é postura. Barriga para dentro, peito para fora e abdômen contraído. Falando assim, parece até fácil manter uma boa postura, né? Mas não é não. Ter uma boa postura requer condicionamento, prática e também muita disciplina. Esse bem-estar na coluna depende diretamente do nosso esforço diário. E é isso que você vai aprender hoje, além, é claro, de alguns exercícios, algumas práticas para que você previna dores na coluna. Tudo isso no nosso programa, portanto não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Nesse primeiro bloco, você vai acompanhar um papo com Luzia Silva. Ela é instrumentista cirúrgica e precisa ficar muito tempo em uma mesma posição. E isso acabou acarretando alguns probleminhas na coluna. Entre os meses de janeiro e julho do ano passado, mais de 55 mil trabalhadores brasileiros tiveram que se afastar do trabalho devido a problemas na coluna. Bom, uma dessas pessoas, Luzia Silva, ela que é instrumentadora cirúrgica, também ficou afastada durante dois meses porque teve uma crise braba na coluna. Foi assim, Luzia? Como é que tudo começou? Conta pra gente. Assim, eu trabalho de instrumentadora cirúrgica, técnica de enfermagem, há mais de 12 anos. Então, nesse novo trabalho, eu trabalho há 8 anos. Então, eu sempre senti uma dorzinha, mas achava que era coisa normal dos movimentos repetitivos que a gente faz no centro cirúrgico. De a gente ficar muito em pé, a maioria das vezes da cirurgia. Mas aí chegou um tempo que eu comecei a sentir uma dor muito forte. Então, eu tomava remédio, não passava. Aí eu comecei a entrar pela urgência, né? Vim pra urgência pra fazer medicações e mesmo assim não dava jeito. Aí eu cheguei a um tempo que eu pedia socorro. Eu não tinha mais o que fazer. Medicações, remédio, tudo. Não tinha mais jeito. Eu cheguei até a falar com o meu médico e ele disse que não tinha mais o que fazer. E aí você teve um diagnóstico? Tive. Diagnóstico de hérnia cervical. Hérnia de disco cervical. Aí ele disse que eu precisava fazer a cirurgia. Eu fiquei muito assustada, né? Porque apesar de eu trabalhar com isso diariamente, eu sei os riscos, sei de tudo. Então, eu fiquei muito assustada. E eu não tinha o que fazer. Chegou uma hora até de eu gritar e pedir realmente pra ser operada de tanta dor. Senti muita dor. A dor, ela era como? Ela vinha e irradiava? Conta um pouco pra gente como é que eram as características dessa dor. A dor era mais de um lado, né? Era mais do meu lado esquerdo. Era como... Iniciou tudo com um torcicolo. Eu tratava tudo como se fosse um torcicolo. E esse torcicolo foi aumentando, aumentando. Deu muita dor de cabeça. Aí deu... Radiou pro braço. Eu fui perdendo o movimento do braço. Teve formigamentos dos três dedos. Chegou a usar aqueles colares? Não servia. Eu colocava o colar, eu gritava, não conseguia usar colar cervical, não conseguia fazer nada. Aí me indicaram, né, que a doutora Hérnia foi a minha salvação. Foi um colega que já tava passando também por uma situação parecida. Me indicou, então eu vim pra cá. Tinha essa perspectiva de não precisar operar? De não precisar operar, que eu queria não operar. Então eu já vim com muito, eu senti muita segurança aqui, quando eu conversei com ela. E eu decidi, realmente, foi assim, de imediato. Não, quero fazer, vou fazer aqui agora. E hoje eu zero dor. Eu tô voltando no meu trabalho normal. Com todos os cuidados que agora eu tenho. E então eu tô muito feliz, porque eu não precisei. Tipo assim, ela me tirou de cima da mesa de cirurgia. Chegou a voltar no ortopedista depois, mostrando, olha aqui, meu raio-x agora, tudo organizado, colunia no lugar. Cheguei sim, e ele ficou muito surpreso. Também ficou muito, porque ele disse que, ele disse que na maioria das vezes, realmente, todo mundo se opera, não faz o tratamento também. Tem muitas pessoas que também não fazem o tratamento correto, né? Não fazem as sessões todas, as sessões. Não dá continuidade em casa, não dá continuidade no trabalho. Então, tudo isso, né? E eu fiz as coisas muito certinhas. E hoje ele ainda fala, todo dia. E aí, Luzia, como é que tá a sua coluna? Você tá ótima, minha coluna está curada. E você não vai me operar. Foi quanto tempo total de tratamento? Foram três meses de tratamento. Mas, assim, que valeram toda, fizeram toda a diferença na minha vida. Hoje você já tem uma postura diferente na hora que você vai trabalhar? Aprendeu alguma coisa também, né? Até pra manter ali uma boa saúde. Eu faço, eu sempre faço como ela me orientou, né? Eu me abaixo em blocos, me levanto. Eu puxo o paciente com toda a postura, não puxo de qualquer jeito. Quando eu tô muito tempo em pé, às vezes é quatro horas de cirurgia, cinco. Então, eu me policio pra mim ficar numa postura. Aí, coloco um saltinho pra mim ficar apoiando um pouco. E assim vai. Tipo assim, eu procuro sempre me movimentar pra não ficar sempre na mesma posição. Hoje, Luzia, então, está curada. Eu estou curada. Graças a Deus. Depois de um intervalo, tem mais vida saudável pra você. Até já. Música Agora você acompanha uma entrevista com a fisioterapeuta Tanise Câmara. Ela vai explicar bem direitinho pra gente o que é ter uma boa postura. Aliás, será que é assim mesmo que se fala? Uma boa postura? Acompanha. Joelho, coluna, quadris e pés. Acredite, todos eles são prejudicados diante de uma má postura. Mas será que existe realmente uma boa postura pra que a gente consiga tê-la aí durante todo o dia? Bom, quem vai responder essa pergunta tá aqui comigo, Tanise Câmara. Ela que é fisioterapeuta, afinal, existe realmente aí uma boa postura? Os estudiosos até recomendam que a melhor postura é a próxima postura. Isso quer dizer que você não pode ficar muito tempo parado na mesma posição. Porque vai sobrecarregar. Isso, sobrecarrega toda a musculatura. Bom, já que a gente tá falando sobre profissões que acabam tendo essa sobrecarga na coluna, vamos explicar pro pessoal que tá em casa por que que isso acontece? São profissões que acabam exigindo mais do profissional? Isso, são profissões que necessitam que a pessoa passe muito tempo na mesma posição. Por exemplo, secretária passa muito tempo sentada, instrumentadora cirúrgica que passa muito tempo em cirurgia na mesma posição, chega a passar até 8, 10 horas em pé na mesma posição, dentista, motorista, várias outras profissões que favorecem a sobrecarga muscular. Você passar muito tempo na mesma posição sem intervalos. E qual é a dica que você dá pra esse público? A dica é passar pelo menos 30 minutos na mesma posição e fazer intervalos, pausas. Tomar café, tomar uma água, ir ao banheiro, fazer algumas pausas. Para além da profissão, Tanis, existem pessoas que têm de repente mais, são mais suscetíveis a terem aí uma sobrecarga, a terem aí, apresentarem uma dor? Isso, pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, pessoas que não têm uma atividade física regular, que não têm um fortalecimento da musculatura, tem a questão da predisposição genética, né? E até o tabagismo também, é isso. Até o tabagismo, ele também causa dor lombar. Qual é o momento certo da gente procurar um especialista e dar jeito, né? Porque eu acredito que viver com uma dor, conviver com um incômodo, é complicado. Na verdade, a gente não deveria esperar ter dor na coluna para procurar um profissional, porque existem os protocolos específicos preventivos para a hérnia de disco e as patologias da coluna. Mas, a partir do momento que aquilo vai causar uma má qualidade de vida, que vai afetar a sua atividade laboral, seu lazer com a família, você brincar com seus filhos, com sua família inteira, é bom procurar um profissional qualificado. E a gente sabe que existem aí quatro tipos básicos de dor na coluna. A lombalgia, que eu acredito que todo mundo em algum momento da sua vida já teve esse problema, já reclamou, que aqui na cervical tem o torcicolo, a escoliose e a lordose. Eu estou boa, viu? Vamos explicar para o pessoal que está em casa quais são as características dessas dores e quais são as mais comuns da parecida. A mais comum é a lombalgia, né? É a principal causa até de afastamento de trabalho mundial, é a lombalgia. A gente tende a ficar muito tempo numa mesma posição, a não fortalecer a musculatura da coluna, né? A gente fica na inatividade, no sedentarismo e aí ganha um pezinho ou pega muito peso de forma incorreta, a musculatura não está preparada para isso e aí a gente adquire essas lombalgias. Mas tem as alterações nas curvaturas fisiológicas da coluna, que nós temos umas curvaturas, nossa coluna, ela tem curvaturas fisiológicas. Nós já nascemos com algumas curvaturas, como a lordose, que é na lombar. Então, se a pessoa tem uma alteração nessa curvatura, que se chama hiperlordose. Tem a escoliose, que já é patológica. Nós não nascemos com esse desvio lateral da coluna, já é patológico mesmo, tem que tratar. E tem a cifose, que é na coluna torácica ou coluna dorsal. E aí seria uma hipercifose, uma pessoa que tem os ombros caídos, a postura mais curvada para frente. Agora vamos falar sobre tratamento, né? Porque tem que existir aí uma forma para que a gente consiga melhorar a postura ou melhor, né? Viver sem o incômodo, viver sem a dor na coluna. Nós trabalhamos com reabilitação dessas patologias da coluna e, inclusive, da hérnia de disco, né? Que está sendo muito falado nacionalmente, sem cirurgia. Nós trabalhamos com o protocolo especificamente voltado àquele indivíduo, é personalizado para aquele indivíduo e evita que ele chegue a fazer uma cirurgia de coluna. É a base de terapia manual, de osteopatia, aqueles ajustes vertebrais que a gente já conhece, terapia manual e fortalecimento. Também trabalhamos com descompressão de escala, para a gente aumentar o espaço entre essas vértebras. Esses tratamentos, Tanisa, elas costumam durar quanto tempo? Dependendo do caso do paciente. Nós temos uma consulta avaliativa, que aí a gente identifica nessa consulta as principais patologias e as disfunções músculos esquelétricas do paciente. E aí a gente tem tratamento que dura 30 dias, tem tratamento de 60 e de 90 dias. O longo são 90 dias. Terminou esses 90 dias, dá para sair daqui recuperada, sem dor, sem nada. Sai sem dor e apto para realizar a atividade física da sua preferência. Agora uma coisa que eu sei que muita gente que está em casa vem sofrendo, afinal de contas a gente está aí com a Covid, e a Covid-19 acabou também trazendo transtornos com relação à nossa coluna. Eu, por exemplo, eu tive e sinto alguns incômodos na lombar. É normal? Passa? Como é que fica essa questão? Nós temos muitas queixas de disfunções músculos esquelétricas após a Covid, principalmente após essa última variante, a Omicron, que ela é muito mais contagiosa e as causas ainda desconhecidas, porque a gente ainda é um vírus bem novo, mas essa última variante tem se demonstrado com bastantes sintomas músculos esquelétricos. Então, nós também temos tratamentos aqui para fortalecimento, para que evite que a pessoa tenha novas crises de lombalgia. Temos o protocolo específico pós-Covid, que é com fortalecimento e com posturas. Então, Tanise, para terminar, vamos deixar aqui bem organizado na cabeça do nosso telespectador o que a gente tem que fazer para que a gente mantenha aí uma saúde com relação à nossa postura, à nossa coluna, ao nosso sistema musculoesquelético. É não passar muito tempo na mesma posição, né? Fazer pausas durante a atividade laboral ao seu trabalho. É manter uma atividade física regular, né? E, principalmente, procurar um profissional qualificado para resolver sua situação, caso você já tenha dores na coluna. E o Vida Saudável não terminou ainda, não? Fica com a gente, que depois do intervalo tem mais. Todo mundo sabe que a prática de exercício físico faz bem para o corpo e para a mente. E agora, a Raquel Ferreira, profissional de educação física, vai explicar e demonstrar para a gente o que deve ser feito para que a gente preserve a boa saúde da nossa coluna. A prática da atividade, ela tem efeitos concretos na forma como a gente anda, na forma como a gente respira, de uma forma geral, na forma como a gente vive. Eu estou aqui agora com a Raquel Ferreira. Ela que é profissional de educação física, é também fisioterapeuta. E a coisa que mais tem é gente reclamando de dor na coluna, não é assim, Raquel? É, com certeza. São as queixas, assim, principais dos alunos, né? Quando vem aqui, é alguma queixa na coluna, né? Às vezes vem por indicação médica e outras vezes eles mesmos sentem, tem aquela percepção da dor e vem para tentar resolver aqui no Pilates. E quais são os tipos de exercício, né? Porque deve ter algo específico para melhorar, né? Então, minimizar essas dores. Bom, aqui no Pilates, a gente faz o MET Pilates, que é uma aula coletiva. Então, quando alguém vem com algo muito específico, o professor, ele tem a obrigação de chegar àquele aluno e fazer o que a gente chama de adaptações. Porque é uma aula que é para um público grande. Mas aí, quando tem algum problema na coluna, a gente vai verificar se é um desvio, por exemplo, uma escoliose, se é uma dor só muscular. Às vezes a pessoa está ali no salão de musculação, teve uma tensãozinha, ficou com aquela dor muscular e chega aqui, a gente já sabe que aquele aluno vai estar mais propenso para fazer um exercício de mobilidade, não tanto de força, porque o Pilates, a gente trabalha vários pilares, né? Força, alongamento, flexibilidade. Então, isso a gente vai direcionando para o aluno. Já que você falou em alongamento, vamos falar um pouco sobre a importância que tem, né? Esse tipo de atividade e até os efeitos que ele produz na melhoria da nossa postura. Ah, sim. Nossa, o alongamento, ele é essencial. Muitas pessoas acabam desprezando essa prática, né? Acham que é desnecessário, mas poucos sabem que para você ter um melhor desenvolvimento na musculação, você tem que estar com sua musculatura alongada. Porque imagina aí uma musculatura encurtada, recebendo uma sobrecarga, Então, o músculo, ele não vai hipertrofiar como deveria, porque ele não está naquele comprimento que a gente chama de um comprimento ótimo, um comprimento articular desejável. Então, se você quer hipertrofiar, não esqueça do alongamento. Porque além dessa questão da musculação, como ele facilita, ele também vai prevenir outras doenças, porque é importante para a saúde articular, não só muscular. E aquela pessoa que realmente tem algum problema na coluna, existe alguma atividade, algum exercício físico que ela não pode fazer? Ah, depende. Eu tenho um pensamento assim, que a falta de mobilidade, você ficar parado, é a pior informação que um profissional de saúde pode dizer para uma pessoa, né? Antes a gente tinha muito isso. Ah, o cliente chegava aqui, eu não posso agachar, eu não posso fazer esse exercício no pilates, professora, porque o médico falou, ou alguém indicou que eu não fizesse esse movimento. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando vai se direcionar e dizer, você não pode se movimentar. Porque o movimento, ele reabilita. A reabilitação é pelo movimento. Então, sempre há um exercício para aquela pessoa, por mais debilitada que ela esteja, o profissional, ele vai ter esse olho clínico para identificar qual é o exercício que aquela pessoa pode fazer. Existem aqueles vícios posturais, né? Que a gente tende a relaxar, ficar naquela melhor postura, que melhor, né? Que traz mais bem-estar para a gente, mas na verdade não. Está fazendo um mal danado. Isso, a gente vê bastante isso nessa geração, né? Os adolescentes, os jovens, porque eles têm vários vícios posturais, né? O celular, o computador, videogame, você ficar muito tempo, né? Em certa postura, às vezes até mesmo, porque você nem está em alguma coisa tecnológica. O seu trabalho, né? Você trabalha muito tempo sentado e você vai relaxando, buscando aquele conforto, né? Então, acontece que você, no lugar de sentar nos ossinhos que a gente tem aqui, que a gente chama de isquios, é isso. Então, onde é o isquio? O nome é feio, mas é facinho de achar. Você sentou assim na mão, você já sente a pontinha do osso na sua mão. Se eu me descer mais um pouquinho aqui, assim, eu já sento no sacro. Então, essa postura aqui, eu já fico, né, fazendo aquela sobrecarga nessa região. E também já vai uma sobrecarga nos ligamentos, nos discos. Então, isso tudo interfere. Então, os vícios posturais, também, atividades domésticas que você faz, estou lá, isso, pronto. A diarista, geralmente a diarista tem muita dor nas costas, porque, diga aí, você faz muita faxina, né? Você trabalha fazendo isso num volume muito grande na semana e fica aquela posição lá na vassoura, limpando embaixo, a gente se abaixa de qualquer jeito. A forma que a gente se abaixa para pegar as coisas no dia a dia, também ela lesiona a coluna se você não conseguir se abaixar direito, porque tem uma forma de se abaixar direito, né? Para que você não se lesione. E também a questão dos vícios posturais, como você falou, no dia a dia mesmo. Na faculdade, que a gente vai escorregando. Não que a gente fique bitolado, assim, ah, eu tenho que ficar toda hora assim, porque ninguém consegue. Eu não consigo, eu sou professora de pilates. Então, a gente tem que ter aquele relaxamento, sim. Mas muito cuidado com aquela posição prolongada, né? Que vai lhe prejudicar. Agora a gente vai demonstrar, né? Você falou aí do alongamento, falou de como a gente deve se abaixar, quais são os exercícios que você vai fazer aqui, demonstrando para a gente e alertando, né? Os nossos telespectadores sobre as melhores formas da gente se movimentar. A gente vai fazer um que é bem legal para fazer em casa, que é tanto do pilates quanto da ioga também. Que é a mobilidade da coluna. Então, a posição que a gente chama de gato, cachorro, de mobilidade. E também de você passar de deitado para sentado. E sentado para deitado, entendendo o que é a mobilidade da coluna, através dos comandos verbais que eu vou dar. Você vai colocar aqui as mãos no chão, posicionar os pés, deixa na largura dos quadris aqui os joelhos. E a gente vai fazer um movimento arredondando aqui as costas, empurrando a mão contra o chão e olhando aqui para o quadril. Vou fazer agora a inversão desse movimento. Vou afundar as costas, empinar o bumbum e olhar para frente. E se não incomodar, você pode dar uma olhadinha para cima, que trabalha mais a mobilidade da cervical. Então, aqui eu trabalho a mobilidade da minha coluna cervical, que é essa região do pescoço, da torácica, aqui o tórax. E também da minha lombar. Então, eu trabalho as nossas três colunas, digamos assim, né? Que a nossa coluna é formada por três partes, cervical, torácica e lombar. Vou associando a respiração e fazendo esse movimento. Aqui eu estou dando mobilidade às vértebras e também mobilizando não só a parte vertebral, como também a muscular. Vamos agora para o outro exercício, que inclui também mobilidade e força. Nesse daqui, eu vou começar sentado. Alinho também a largura aqui dos meus pés com os quadris e ombros. Mantenho a postura ereta. Ativo a musculatura profunda, aqui abdominal, calcanhar no chão, dedos para o teto. Posiciono as mãos à frente e vou começar a fazer a mobilidade. Vou desfazendo aqui, ó. Fazendo uma curvatura redondinha nas costas. Deixo o queixo aqui pertinho. Quando a cabeça encostar no chão, venho com os braços aqui. Inspiro, solto o ar. Trago o braço. Olho para o umbigo. Cresço. Gerando força aqui central. E termino o movimento indo à frente. Então, aqui eu estou dando mobilidade. A minha coluna, tanto no sentido. De frente para trás. De trás para frente. Flexão. Extensão. Bom, gente. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, tá certo? Dúvidas, críticas e sugestões você passa lá no nosso Instagram. Arroba Vida Saudável TVAL. Ou ainda lá no meu perfil pessoal que é o arroba Vem cá Luísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você aqui na Telinha da TV Assembleia. Até lá. Música 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 Música